Hoje é, estamos prontos para mais um vídeo lá E hoje, é dessa mulher de patinhos Olha aqui, ai, 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 dobra, vai, aqui, 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 aqui Uhul, essa foi fácil, mas nas outras não vai ser nada fácil Olha, tá dançando, olha a dançarina, olha a dançarina, e olha a dançarina Aqui, ali, ali, aqui, afinal já tá ali Deu Uhul, tô dançando pra valer Uhul, tô dançando pra valer Ela tá dançando de verdade, galerinha Galerinha, segunda fase Eu sei, da fase Olha, vai triturar a mão dela Nossa, isso dói Esse daqui não é o meu jogo, não Eita, meu Deus, eita, agora tá difícil Ai, estouria, caiu de cara Lá na chão Eita, é porque agora tá muito difícil Deus, me ajuda aqui, senão eu vou ficar um ano aqui Vai, 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 vai Meu Deus do céu, meu Deus do céu 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 Dumbam, dindumbam, dindumbam Dumbam, dindumbam, dindumbam Vai, ó Uhul, uhul Só perde moedas Olha, olha isso Dançando com as perninhas dobradas Vou fazer cada movimento Olha como ela consegue fazer isso Não consigo dobrar as pernas assim Vai Um 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 Por enquanto tá trifácil, né, galera Por enquanto Por enquanto, né Depois vai tá trif Depois a gente não vai conseguir nem fazer isso Depois Depois vocês vão ver Depois vai ficar Terrível Depois vai ficar terrível Tinha uma face que tava terrível Mas essa tá fácil Então quer dizer Que o negócio vai ficar mais terrível Que a gente tá imaginando Que a gente tá imaginando Olha o negócio Eu vi um negócio ali Eu vi um negócio impressionante Eu vi um negócio impressionante ali Vai Estamos conseguindo É, não é a mesma fase Eita Olha Olha a dancinha com as perninhas abertas Eu gosto dessa dança Não Não quero isso aqui Lembro mal Tá, vamos Vamos Eu não gosto de propaganda Eu odeio propaganda Olha isso Até gostei, mãe Eu não vou abaixar Porque eu quero jogar Uhul 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 É difícil Eu achei que já ia controlando Sim Ela caiu Mas não Eita galera Então Olha Vamos Tentar Ah, já começa aqui Uhul 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 Consegui Consegui Ó Falei que tá ficando cada vez mais difícil Né Ah Que isso Ai Uhul Eu vi ela caindo Gente Vamos se preparar aqui Que eu tô nervoso Tá ficando Eu falei que ia ficar difícil Agora eu não consigo nem fazer mais Não consigo fazer as fases agora Agora sim eu não consigo Agora sim eu não sei o que fazer Gente Gente Me ajuda Olha Tá vendo que tá sendo brilhinho Dos tênis dela Vai, vai Gente Conseguem Gente Uhul Uhul Conseguimos Pelo menos Uma fase Já tá bom pra mim Eu tô até Falando pra Deus Meu Deus Mas aqui é só de Moedas Ah tá Achei que era Muita coisa Pra mim Mas é Não é demais Quarentena Quarentena Tô cantando a música Da quarentena Agora Eu inventei a música Da quarentena Vou postar no canal Eu cantando a música Da quarentena É Você quer Uhul Uhul Muito crocante Ah mas daqui Não era aquela Da faca Que eu disse Que era crocante Só Eu vi a estrelinha Sendo cortada Mas cortou ouro Essas coisas aí É Ai Vai vai Passa 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 Não quero mais isso Vai Não quero Tá vamos Olha essa aí Essa daqui tá craque Olha, tá indo pro final Só que Não tô entendendo Só que eu não tô entendendo Nada do que tá acontecendo com nós Ela tá batendo a mão na barriga Se exercitando Tô nervoso aqui Gente, ela é muito maluca Ei, ei Controla o pé, controla o pé Controla o pé Meu Deus O pezinho dela é radical O pé dela é radical O pé dela é radical O pé dela parece que ela tem um controle Controlando o pé Ela não controla o pé Ela que tem um controle Controlando o pé Pra mim é isso que ela faz Porque ela é meio maluquinha Ela é maluca demais pra mim Pra mim ela é a guria mais maluca do universo Do mundo, quer dizer Foi arremessado Olha a mulher caindo Depois vai se esborrachar no chão Vai, vai, vai Consegue, consegue Por favor Consegue, meu Deus Consegue 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 Tá, vai quietinho aqui Que já tá no final Falei Tá, vamos conseguindo muitas moedas pra eu te poder virar algumas coisas interessantes. Ah, não! Peraí, eu tô no jogo. Ah, tá, eu tô, né, porque eu achei que eu tava no negócio. Porque eu achei que eu tava no, onde estava shows logo, porque tava tendo uma propaganda de jogos. Ah, não, que faça os negócios, não. Caraca, que negócio, não. Eu vi um vídeo que tava fazendo esse jogo, eu não sei se passaram por, o que que eu tô fazendo, se passaram, eu só vi, ah, uma pá, eu só ouvi o começo. Eu só disse assim, ó, oi galera, só disse assim. Então, se eu ver de novo, quero ver se ele consegue... Ah, esse daqui tá rápido, tá cada vez mais rápido o negócio. Eita, tá difícil, aqui tá difícil. Uai, ufa. Ai, acho que tá bom aqui. Tô torcendo pra gente continuar bom. Ah não, ah não, eu aguento mais isso. Aí vamos continuar sem essas propagandas terríveis. Eita, 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 eita. Vai, fecha aqui as perninhas. Porque agora eu não ia ser igual com as perninhas abertas que eu fiz. Eita, aqui já é as perninhas fechadas. Já tô aproveitando aqui. Pra mim aqui já tá... Eu ia dizer que pra mim já tava fácil. Agora que eu disse aqui não tá fácil não, galera. Se você tem esse jogo, já tô vendo que você não acha legal. Que não acha legal sim, mas difícil você acha. Legal é, mas difícil é, né? Legal é, mas difícil é. Ai, eu vou inventar músicas aqui pra eu poder fazer uma Playstation de músicas. É, eu acho que eu tô pensando em fazer uma Playstation de músicas. Se você quer uma Playstation de música, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer no meu canal. Aí vocês vão ver as músicas que eu inventei no meu canal, né? E será gostoso, hein? Bom, que gostoso. Eu não vou comer a música. Comi a música. Quem nunca vai ter uma ideia de comer uma música, né, galera? Comer música deve ser a melhor coisa do mundo. O que que eu tô falando, bobaixo? Comer uma música. Comer música deve ser horroroso. Ai, meu Deus. Uhul! Gente, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho e tchau.